12 horas e 13 minutos, uma boa tarde para você que está chegando agora na tela do programa da comunidade, nós vamos trazer informações por meio de um autêntico representante do Juruá, o Juscelio Paiva vai nos atualizar da prisão inusitada de um suspeito de homicídio que decidiu se entregar por um motivo que você vai saber agora aqui na tela do programa da comunidade com o Juscelio. Olá Amaral, o crime foi em 2011, mas o Francisco Edson resolveu se entregar à polícia somente na tarde de ontem. Na delegacia ele alegou que não conseguiu emprego e por isso resolveu se entregar. De acordo com a polícia civil, ele é suspeito de ter matado com três tiros na cabeça o José Edson Rodrigues durante uma briga de bar. O delegado Ivo Martins informou que eles eram envolvidos com o tráfico de drogas e teriam tido uma desavença. Ele não se furta nenhum tipo de informação, disse mesmo que vendia droga e que por conta de um desajuste que ele teve com a vítima, por conta de uma dívida, a vítima foi procurá-lo num bar, ele então começou a discutir e por se sentir ameaçado resolveu dar três tiros na cabeça do rapaz que foi a óbito no local. Já na delegacia o suspeito alegou outro motivo e disse que era ameaçado pela vítima. Foi ameaçado, disse que ia matar, eu fui lá e matei ele, mas antes a mãe deixou falando que é minha, né? Após prestar depoimento, ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e deve seguir para a cadeia pública no centro da capital. Juscelio Paiva parou agora. Obrigado, Juscelio, pelas informações, destaque de polícia na tela do programa agora. Diz que ia matar, eu fui lá e matei primeiro. Primeiro é um motivo banal, né, que diz respeito ao crime. Tá aqui ele, o Francisco Raulisson era conhecido, Marcelo Asmar, como Alce. O Alce se entregou por um motivo inusitado. Imagine só você, quem explica pra gente na tela do agora é o delegado especializado em homicídios e sequestros, Ivo Martins. Solta aí. Um pouco inusitada, né, na medida em que ele resolveu procurar uma delegacia se entregar, porque estava passando necessidade, né, precisava comer e tal, e, além de tudo, queria estar com a intenção de ter a ficha limpa para que possa voltar a trabalhar normalmente. A fome dói, Marcelo. A fome dói e traz mudanças, Amaral. A gente está aqui realmente recebendo essa notícia. Que bom que ele teve aí um sinal do estômago e acabou trazendo aí, se entregando. E o delegado Ivo Martins, competentemente, junto com toda a equipe dele, trabalhando à frente da delegacia de homicídios e sequestros, que traz aí uma série de soluções aí para esses homicídios que acontecem na cidade, traz aí mais uma solução, porque ele foi lá porque estava morrendo de fome e quer limpar a ficha. Ainda bem, foi entregue, vai cumprir sua pena, vai pagar o que deve para a sociedade e depois que sair de lá, tem a esperança de voltar de ficha limpa e tentando ter um pouco mais de paciência, né, Amaral? Tentando ter um pouco mais de calma para não matar ninguém com medo de ser morto antes que dá tudo para se resolver na conversa e acabar com a sua história. São 12 horas... Você acreditou, Marcelo Asmar? O quê? Você acreditou nessa bondade momentânea dele? Que ele queria... Não. Eu acho, nesse momento, que ele vai ter um tempo para pensar, né, Amaral? Parece que você vai da cadeia lá. A pessoa tem que pensar, refletir a sua conduta. Eu acredito na parte que ele realmente se entregou porque estava com fome, né? Eu acredito. Nessa parte é que ele vai querer se reabilitar, matou por um motivo torto, ele mesmo disse. Me ameaçou, eu fui lá e dei três tidos na cabeça do cara e pronto, resolvi o problema. A pessoa que pensa dessa maneira, que valoriza a vida assim, não sei não. Quem sabe ele não aprende lá dentro, né, como é que é que se valoriza a vida. A gente tem essa esperança, né? São 12 horas e 17 minutos, você que está aí do outro lado, vamos trazer informações. Essa semana a gente conversou com o Amaral, que foi lá em Iranduba, ele falou com a gente aqui no programa, trouxe para a gente aí o dilema que pelo menos 500 famílias estão vivendo na zona rural de Iranduba, na região da Ilha da Paciência. São três meses, imagine você, três meses sem energia elétrica. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Coloca na tela. Rio marca várzea em mais uma cheia. É terra alagada, plantação perdida, ribeirinho infeliz. A gente aqui nesse alagado sem energia, se tivesse a energia não estava bom ainda, mas sem energia aí que o negócio piora, né? Manuel mudou de casa e acumula prejuízo com a falta de energia elétrica. Mercadoria do pequeno comércio agora depende de gelo para não estragar. Casa no escuro, TV só de enfeite e uma pilha de contas. A energia elétrica chegou à comunidade Nossa Senhora de Fátima na Ilha da Paciência em 2012, só que de três meses para cá o sinal de progresso parou. O problema é que os cabos subaquáticos que atravessam de Iranduba para a Ilha da Paciência estão rompidos. Já tem três meses que eles estão assim. Pelo menos 500 famílias estão diretamente prejudicadas. Sem eletricidade, escola também é prejudicada. Móveis suspensos no improviso, tudo para evitar que o dano seja maior. Aqui estudam crianças e adolescentes até o oitavo ano. A escola já teve mais de 70 alunos. Hoje, 46 estão matriculados. Enquanto espera a água baixar, professora explica preocupada motivo de tanta desistência. Com essa falta de luz, que a gente não pode nem armazenar mais nas merendas escolas, que nós temos frizz e temos geladeira, mas não temos como armazenar. Aí as crianças, muitos pais estão desmonecendo por causa disso, né? Desistindo mesmo. Desistindo mesmo. Estão indo embora, enchendo Iranduba. O abandono da vida na escola e da vida no campo faz sentido. Nessa época por aqui, a enchente não deixa lugar em que a pessoa possa pisar em uma área seca. Prova disso é que as casas estão no fundo. E até para a gente poder mostrar a dimensão de tudo isso, tem que subir na árvore. Mas como não dá para viver em árvore feito passarinho, o jeito é se apertar na maromba. É assim que o agricultor espera a água baixar. O plantio de mandioca está garantido. Maniva aqui vale ouro. Tem que cuidar bem. O semelhante está boa para tirar. Aí se secar até pelo dia 15, se entrar um boateio, a gente planta antes, né? De agosto agora. Mas se não, aí só em setembro mesmo. Na casa do Raimundo, a vazante já começou. Mesmo assim, o piso normal ainda vai demorar para ficar seco. Essa altura aqui, ó. Ano passado. Aí já fiz essa parte mais alta. Já esse ano, né? Já para ver se escapava, né? Mas ainda chegou em cima ainda. Ajuda humanitária por aqui só as seis tábuas da maromba. Nada de rancho. E com a dispensa vazia, quem vive da roça vai escapando como pode. Hoje a ajuda que nós temos é só de Deus mesmo. Defesa Civil e Prefeitura chegaram por aqui? Não. Segundo a Prefeitura de Iranduba, uma força-tarefa será montada para levar alimentos e atendimento médico aos ribeirinhos da Ilha da Paciência, Jacurutu e Muratu. Também estão sendo providenciadas sementes para ajudar no plantio das lavouras perdidas com a cheia. Já estamos preparando juntamente com a Secretaria de Produção, a CEPRÓ, o IDAM, e a Secretaria de Produção do município para dar uma quantidade de semente para diversos tipos de produção que os produtores produzem, como de melancia, pepino, repolho, alface, também de girimum. Mas se a ajuda fosse tão eficiente quanto a cheia, Ribeirinho não via água batendo no telhado. Passar fome no piso improvisado é rotina de quem não tem mais a quem apelar. Paciência aqui não é nome só de localidade. É triste retrato de quem não tem outra escolha e vai ter que esperar mais um pouco. Coisa, né? Que coisa, né? Bondade, né? Esperar mais um pouco é bondade, né? É, esperar mais um pouco para quem está lá, no aperreio, na agonia, enfrentando todos os dias esse monte de água aí dentro da sua casa. É bom. Aí é bom e pedir para esperar. Porque a Eletrobras Amazonas Energia, que é a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica aí na Ilha da Paciência, pediu um pouco mais de paciência às 500 famílias. Diz que só vai conseguir resolver o problema em até 4 meses. Não é à toa que o nome da ilha é Ilha da Paciência, né, Marão? Pois é, é um conjunto ali. Sete meses no total sem energia. Sete meses. Sete meses sem energia elétrica. Um problema seríssimo. A gente descobriu por acaso. Eu conheci o seu Raimundo, quando a gente estava fazendo um ao vivo para o jornal Em Tempo, lá no dia de São Pedro, na igreja de São Pedro em Petrópolis. Ele chegou comigo e disse, olha, eu moro na Ilha da Paciência. Antes da luz, da energia elétrica acabar por lá, a gente assistia o programa todos os dias, agora a gente não assiste mais. Isso é mesmo, seu Raimundo? Pois é. Puxa vida. Foi o que a gente fez, né? A gente vai ter que ver isso de perto. E aí o seu Raimundo até se assustou quando viu nossa equipe por lá, porque achava que a gente não ia nunca lá, né? A gente foi. E indo à Ilha da Paciência, que na verdade trata-se de um conjunto de comunidades, Ilha da Paciência, Jacurutu e Muratu, onde moram cerca de 500 famílias de agricultores familiares que vivem basicamente aquilo que se planta na várzea e que nesse período não tem, não tem plantio, não tem nada, não tem a quem recorrer. Muito menos a prefeitura que, como disse aí o prefeito Junaik Medeiros, tem uma força, tarefa, que neste fim de semana vai até lá levar a cesta básica, auxílio humanitário para essas famílias. É o que todo mundo está esperando. E espera, inclusive, que isso aconteça antes da água baixar. Depois que a água baixar, não adianta mandar mais nada. Que aí o agricultor começa a plantar, começa a colher e começa a ter a renda dele. Então, a burocracia é terrível. É terrível. O cabo de energia se rompe três meses atrás. Aí, agora, três meses depois que a imprensa vai lá e mostra o drama dessas famílias, o drama de famílias que estão abandonando a vida no campo. A escola, que tinha 70 e tantos alunos matriculados, agora só tem 46. E desses, boa parte não vai terminar o ano letivo, que vai abandonar a vida no campo para ir para Iranduba. Porque não tem condições. O pai começa a ver o filho, o filho não vai para a escola, porque a escola está inundada. Não tem energia na escola para conservar a merenda escolar. Ou seja, uma série de problemas. São problemas que vão desencadeando, desencadeando outros problemas e vai causando todo esse transtorno para essas famílias que já estão, vão ficar sete meses sem energia elétrica. Infelizmente, a gente traz essa notícia esperando, francamente, que já não era sem tempo que essa ajuda tinha que aparecer para essas pessoas que estão na Ilha da Paciência. São 12 horas e 24 minutos. Amaral estão dizendo aqui que tem uma surpresa aí, tem um negócio aí para mostrar. E o que é, Eduardo? Coloca aí. Eu não gostei, hein? Rapaz, não sou o macaco barrigudo que quebra galho. É macaco orelhudo. São 12 horas e 25 minutos, a gente vai terminando por aqui. Com as imagens da Ilha da Paciência. Na verdade, a gente vai encerrar com uma coisa séria, que são as imagens da Ilha da Paciência, Jacurutu e Muratu, onde a água está desse jeito, o Ribeirinho está morando no Alagado, sem auxílio de ninguém. A gente espera que a Prefeitura cumpra o que disse e, nesse fim de semana, leve ajuda humanitária. E, principalmente, que a Eletrobras Amazonas Energia mobilize mais esforços e, pelo menos, reduza o tempo de espera de quatro para dois meses. Já seria alguma coisa para essas pessoas que vivem com tão pouco. Amanhã a gente volta. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri